Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao canal que deixa você por dentro de um dos concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos, pessoal, e estou passando aí para estar falando com vocês em relação ao concurso aí da Polícia Federal, tá? A gente tem aí as mais novas notícias. O Ministério Público Federal do Estado de Sergipe também entrou com pedido de adiamento das provas do concurso da Polícia Federal. O MPF ajuizou a ação e confirmou as justificativas apresentadas. O pedido do MPF Sergipe vai reforçar a ação popular enviada pelo advogado José Moura Neto e o pedido do MPF da última sexta, 14. Então, pessoal, até agora estamos aí na expectativa ao todo. Mais de 300 mil inscritos aí no concurso que estão aguardando aí para estar fazendo as provas e qualquer informação nova eu coloco aqui no canal, tá certo? Agradeço você que vem acompanhando o canal. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho